E aí galera, agora aqui chegando em Monte Azul Já quase divisa com a Bahia Lembrando que hoje é dia 28 de dezembro de 2018 Chegando aqui na cidade de Monte Azul E aí fica a dica galera, quem quiser passar por aqui, vai pro Norte, Norte, Norte É boa, não é a rota não é ruim não Então, realmente eu gosto daqui Outras viagens que eu fizer por aqui, se ainda tiver assim, é por aqui que eu vejo Tá pensando em aquela rotinha lá de Brasília Ela já, por enquanto, deixa ela um pouco Pra segunda opção, né Prepare-se para virar a direita para miligrado 122 a 800 metros Norte Azul Tô mais devagar galera, porque meu suporte ele quebrou, né Vem apertar e ele quebrou Vem apertar e ele quebrou Continuo lá Aí eu... É mais que tremendo A minha imagem sai bem legal Ela não imprimir nada Mas... Infelizmente galera Entre na próxima à direita Depois faça uma curva leve à direita Norte Azul Você está acima mulher A 10 metros Faça uma curva leve à direita A 10 metros Dirija 120 quilômetros Ai... O que será que dentro da cidade assim tem essas buraquiras, né Monte Azul R1 MGC122 Aqui ainda é a MGC Aqui Fora desse burrozinho aqui Tá andando O pessoal quer sair no Youtube Aqui A Maria Aqui na Quebra-bola galera Tá freadinha Aí é onde tá, hein galera A gente costuma no asfalto O tempo todo, né São Paulo, Minas Qualquer lugar, né E na BR Quando você pega uma estrada de terra É diferente Você freia o carro não para não Logo não É isso que a pessoa tem que se tocar aqui na Bahia Torta o Norte Azul E a gente vem pra cá É pra ir pra... A roça mesmo, né Pros sítios, né E pra ir pra cá, vai Eu mesmo vou pro sítio Aqui Na minha cidade lá Na hora que eu chego lá na cidade pra minha casa É 12 quilômetros de estado de chão Lá na minha esposa mora em Feira de Santana 45 quilômetros de estado de chão Então a gente tem que ficar atento Nesses detalhes aí Pra vocês ver, galera Todo mundo fazendo suas caminhadas aí na beira da BR Aqui pelo menos aqui é tranquilo, né Aquela muruca da 116 É isso aí O Monte Azul já ficou pra trás Aê galera Aê galera Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau